Acorda Pedrinho, filha da puta Lança comigo, lança Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi pedrinho Não lança, lança Lança comigo, lança Não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não vem Lança, lança, lança Tem de segunda, sexta-feira Adianta treinar, cê pode vir, mas vem agora Me rola, rebola na hora de Mais uma duas memes Não sei mais pra mim De aqui Puxa tropa, Neymar Não sei mais pra mim De aqui Filha da puta Puxa, puxa, puxa Mas pra mim Puxa tropa, Neymar Não sei mais Mas pra mim Filha da puta Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa Filha da puta Acorda Pedrinho Filha da puta Acorda Pedrinho Filha da puta Lança comigo, lança Não sei mais Pra onde Já que A noite foi Pedrinho Não lança Lança, lança Lança comigo Lança, lança Não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não vem Lança, lança Tem de segunda, sexta-feira Adianta treinar, cê pode vir, mas vem agora Mais uma do Dois Memes Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa Puxa Puxa, puxa 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 tropa, Neymar Não sei mais Puxa 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 Filha da puta 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 O que é isso?